Você sabia que as baleias assassinas na verdade não são baleias? Mas então por que será que elas são chamadas assim? E mais, por que são chamadas de assassinas? Você vai descobrir todas essas respostas e muito mais no vídeo de hoje. Antes disso, inscreva-se no canal e já deixe o seu like no vídeo. Agora vamos ao que interessa. As orcas, conhecidas terrivelmente como baleias assassinas, na verdade são parentes dos golfinhos. Elas são, de fato, maiores do que seus primos, mas ainda estão mais próximas deles do que das baleias. Enquanto um golfinho pode atingir no máximo 4 metros de comprimento, as orcas podem facilmente ter o dobro, 8 metros. Mas você deve estar se perguntando então por que elas ganharam esse nome. Acontece que as orcas realmente são assassinas, mas de baleias. Foram alguns pescadores espanhóis que passaram a chamá-las de assassinas de baleias ao ver os animais em ação, lá no século 18. De fato, as orcas já mataram baleias incontáveis vezes. E elas não se intimidam com o tamanho. Nesse vídeo, um grupo de orcas cerca e mata uma baleia azul, a maior espécie de baleia do mundo. Para se ter uma ideia, há registros de baleias azuis com mais de 30 metros de comprimento e quase 200 toneladas. As orcas miram as baleias azuis porque a sua língua é extremamente nutritiva e serve de alimentação para um grande grupo de animais. Nesse caso, 25 orcas atacaram a baleia. E elas trabalharam em grupos. Enquanto umas atraiam a baleia azul para baixo, outras atacavam a sua cabeça. Assim como em muitas espécies, alguns estudos apontam que os ataques são geralmente ordenados por orcas fêmeas, determinadas a levar alimentos para os seus filhotes. E, como bem sabemos, o instinto materno pode facilmente aumentar a agressividade. Nesse outro vídeo, um grupo de orcas atacou uma dupla de baleias cinzas. Trata-se da mãe e seu filhote. Os dois estavam no final da sua travessia migratória quando foram atacados por um grupo de orcas assassinas. Mesmo que não se intimidem com o tamanho da mãe, o grupo de orcas sabe que é muito mais fácil atacar o filhote, que pesa apenas 3 toneladas. E elas estavam certas! Em um piscar de olhos, o grupo de orcas consegue afastar o filhote da mãe, que está exausto e precisa subir à superfície para respirar. Mas ele não tem qualquer chance. As orcas se jogam por cima da pequena baleia e a seguram embaixo d'água até que ela se afogue. Seu corpo cai até o fundo do oceano, onde se juntam as carcaças de outras baleias abatidas. As orcas se alimentam da baleia filhote por dias e, enquanto isso, a mãe espera no mesmo lugar onde foram separados. Mas os restos daquela pequena baleia já alcançaram a praia e viraram alimento de ursos pardos, que com certeza estão felizes com a carne hipercalórica que estão comendo. Essa fama de baleia assassina hoje faz bastante sentido para nós, mas ela só se popularizou mesmo na década de 70, graças a um filme que deturpou o apelido antigo, Orca a Baleia Assassina. O filme mostrava uma orca em busca de vingança contra os pescadores que mataram a sua família. E, infelizmente, as vezes em que uma orca matou um homem não estão restritas à ficção. Os ataques ao humano são raríssimos e a maioria acontece em cativeiro. O caso mais famoso em cativeiro é o de Chilikum, que matou sua treinadora no parque SeaWorld nos Estados Unidos em 2010, tragédia que inspirou o documentário Blackfish. Chilikum, que morreu em 2017, vítima de infecção pulmonar, é conhecida por ter participado da morte de três pessoas durante a sua existência. E é claro que isso abriu o debate sobre o quão seguro é manter esses animais em cativeiro e sob estresse constante. Chilikum, uma orca macho, teve uma vida dramática por trás dos espetáculos e acrobacias. Ele constantemente era atacado por outras orcas e convivia com o estresse geral dos parques pelos quais passou. O desconforto da orca era tanto que a sua barbatana dorsal não se mantinha mais em pé e passou a ficar caída, o que acontece com apenas 1% das orcas em ambiente natural. O cativeiro é mesmo bastante prejudicial e diminui em três vezes a expectativa de vida das orcas. Na natureza, elas podem viver até 90 anos, mas em cativeiro vivem apenas 30. Quando Chilikum foi capturado na Islândia, ainda era um filhote. E antes de ir para o famoso parque aquático SeaWorld, ele estava em um menor, o Sealand. Lá, ele dividiu o tanque com duas orcas fêmeas, que o atacavam constantemente. Além disso, o tanque era muito pequeno. Tinha apenas 6 metros de largura e 9 de comprimento. E Chilikum, um dos maiores mamíferos já criados em cativeiro, chegou a ter 5 metros. Ele passava 14 horas por dia naquele espaço minúsculo, algo totalmente diferente do oceano, sua primeira casa. Ainda no Sealand, uma treinadora de apenas 21 anos caiu no tanque onde estava Chilikum e outras duas orcas. Os três ficaram brincando com o corpo da jovem até muito depois que ela já estava morta. Por conta dessa tragédia, o Sealand fechou e então Chilikum foi transferido para o SeaWorld. Numa noite, um homem invadiu o parque e entrou no tanque onde a orca estava. Um episódio que ninguém sabe explicar ao certo como aconteceu. Fato é que o homem morreu afogado. A terceira e mais conhecida morte envolvendo Chilikum foi a de Dawn Branshow, uma experiente treinadora de 40 anos de idade, sendo 15 deles apenas de trabalho no SeaWorld. No episódio, Chilikum puxou Branshow para dentro da água e esmagou seu corpo inúmeras vezes. Tudo foi testemunhado por uma plateia horrorizada. Desde que Chilikum morreu, em 2017, e também por conta do documentário Blackfish, o SeaWorld comunicou que não procria mais orcas. Então os animais que ainda estão no parque serão a última geração a se apresentar para o público. Além disso, eles se comprometeram a tornar os espetáculos mais naturais para a espécie, sem muitas acrobacias. Para se ter uma ideia da agressividade de Chilikum, existem cerca de 70 acidentes registrados envolvendo orcas e humanos. Desses, apenas quatro resultaram em mortes. E três deles tiveram a participação da orca. Isso com certeza contribuiu para a alcunha de baleia assassina ganhar ainda mais força. Mas os números também mostram como o Chilikum era uma exceção. As orcas são, na verdade, animais fascinantes e muito inteligentes. Elas costumam viver nos oceanos e mares de águas frias, e como você já sabe, não são baleias. Mas não seria errado chamá-las de baleia-orca, já que golfinhos e baleias pertencem à mesma ordem, cetácea. A principal diferença entre as baleias e as orcas estaria no esqueleto e na boca. As orcas possuem dentes, assim como os golfinhos. E claro, o que as torna inconfundíveis são as suas cores. Seu dorso é preto, e a parte inferior e próxima dos olhos, na cor branca. Além disso, toda orca tem uma mancha branca atrás da nadadeira dorsal, o que inclusive permite a identificação de cada animal. As orcas macho podem ter até 10 metros de comprimento e pesar entre 9 e 10 toneladas. Já as fêmeas medem aproximadamente 8,5 metros e pesam entre 6 e 8 toneladas. Os filhotes nascem em média com 2,5 metros de comprimento e pesam cerca de 200 quilos. Além das baleias, as orcas se alimentam de diversos animais marinhos, como os tubarões, tartarugas, leões marinhos e até mesmo seus primos golfinhos. E elas precisam comer bastante, cerca de 250 quilos por dia. Frequentemente pescadores encontram orcas em alto mar, inclusive no litoral brasileiro. Nessas situações, um ataque é muito improvável, já que as orcas estão nadando livremente sem qualquer estresse. Elas podem também simplesmente fazer um trajeto em alto mar do seu lado. Você não vai recusar essa companhia, né? Neste caso, a nadadora até tenta escapar, mas as orcas a alcançam rapidamente. O que ela não esperava é que as orcas apenas queriam nadar junto com ela. Quer ver outros conteúdos parecidos sobre outros animais? Comenta aqui embaixo! Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like! Até a próxima!